Olá galera, Daniel na área com mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, este troféu aqui é bem tranquilo, vocês vão conquistar ele no capítulo Invasão, faz parte da história do jogo. Então mais pra frente aí, depois dessa parte, onde você está vendo os personagens sendo presos, né, no convés aí do barco. Mais um pouco pra frente aí, o Conrad, ele vai ter que quebrar a janela com o cotovelo, ele e o Alex. E aí, basta que vocês façam a contagem do tempo, no exato momento do número 6, basta que você aperte o R2. E o Conrad, ele vai quebrar o vidro juntamente com o raio, né, no mesmo momento que o raio cair, o Conrad, na verdade, ele vai quebrar o vidro do barco, beleza? Depois que você fizer isso, o troféu vai hipocar pra vocês aí tranquilamente, ok? Então basta seguir a história do jogo aí, que eu vou mostrar o exato momento que esse troféu será conquistado. E aí